O desafio feito por John Jones ao brasileiro Alex Poitain está gerando uma grande repercussão e uma agitação no mundo das lutas. Como todos sabem, o norte-americano tem concentrado muita atenção em uma luta com Poitain, argumentando que seria a maior luta da história, a maior de todos os tempos. Agora, vamos conferir o ponto de vista de Rafael Cordeiro, atual treinador de Mike Tyson, e o que ele acha sobre a luta entre os dois. O que você acha, como está cogitando, já foi falado, Poitain subir para os pesados contra John Jones? Hoje eu acho que não seria uma boa luta para o Poitain, porque o John Jones carrega ali uma bagagem grande do wrestling ali, dessas coisas. Por favor, eu tenho que se falar, mas por favor, a galera também não pode ser muito sensitiva, deixar que estou torcendo para o cara. Não, vamos falar em termos de... É um cara peso pesado já, que tem algumas lutas, sabe, é um pouco mais pesado, enfim. Eu acho que a qualidade técnica do kickboxer do Alex é que não dá para discutir. Se for ficar de pé, ele vai deitar qualquer ser humano. Ele tem a manha, ele tem a manha de tocar a galera. Mas eu acho que para fazer com o John Jones, a gente precisa ter umas lutas a mais para dar essa coisa de peso pesado. Não pegar uma primeira luta de peso pesado, já o John Jones está ali lutando a vida inteira de 205, agora está lutando pesado, mas lutou a vida inteira mais pesado. O John Jones sempre foi um cara pesado. O John Jones era mais pesado que você. Você lutava na categoria peso pesado, o John Jones era mais pesado que você. E lutava na 205, pô. O John Jones, fora de período de luta, era mais pesado que você. Então, eu acho que o John Jones leva a questão do peso um pouquinho para dentro do octagon e o fato do grappling dele ser uma coisa assim que ele está fazendo há muito tempo. Eu acho que hoje ele teria vantagem em cima do portão. Hoje. Mas o portão, com algumas lutas que as pessoas exigissem dele botar para baixo e ele levantasse, um pouquinho mais de facilidade, de repente, assim, sabe? Pessoas que não têm a mesma habilidade do John Jones e botar para baixo, segurar e ficar metendo aquelas cotoveladas. Ele consiga começar a desenvolver isso daí em qualquer momento. Não pegar agora já o John Jones. Está sendo muito bonita a carreira do Boatã. Quebrou no 8-5, está quebrando no 205. Para que já pegar na primeira luta, no pesado, vamos lá com o John Jones? Não. Pega uns caras que dá para dar um pausão, se habitua. De repente, no futuro, pegar o John Jones. Hoje, eu acho que o John Jones seria o favorito numa luta com o Boatã. Vou complementar o que o mestre está falando. É sempre assim, com o Boatã, nesse caso, claro que a torcida, nossa, a torcida é 100% Boatã. Mas tem que ser, como eu falei, é um comentário, a gente tem que dar a real o que a gente pensa. Eu também penso igual ao mestre, né? Num momento, não seria o ideal. Porque o John Jones já mostrou que é um cara que é diferenciado também. Foi para os pesados, virou campeão do UFC. Tem o chão muito apurado, ele sabe estar por cima, ele sabe controlar muito bem. Um cara inteligente. Por que eu vou trocar com o Boatã, que eu sei que o cara é um especialista em pé, se eu posso botar para baixo? Mas, mesmo assim, eu sei que o John Jones é tão abusado, no bom sentido, que ele vai querer sentir um pouquinho. Ele vai querer sentir em pé também. Mas, quando ele vê, bota para baixo e vai ficar por cima. Aquele jogo que ele faz a vida inteira, fazendo aquele jogo de ficar por cima, batendo. Ou até, né, que ele gosta de finalizar também, às vezes, acabar com a luta ali. Bom de cotovelo demais. Então, eu também acho, na minha opinião, que não seria uma luta, nesse momento, para o Boatã. O Messi falou, bota o Boatã com outro peso pesado, bota com um cara que gosta de lutar em pé também, para fazer uma luta. Porque o Boatã, quem não sabe, o Boatã também, acho que tem 1,94m, alguma coisa assim. Ele é alto pra caramba, eu vi ele de perto, o cara é grande também. Eu acho que é fácil ele pegar um corpo, botar um pouco mais de peso. Eu tenho certeza que ele pega fácil o peso. Mas eu também acho que não tem como, agora, no momento, pegar um John Jones da vida. Seria muito inteligente botar um cara que, peso pesado, que gostasse de lutar em pé, né? Que luta em pé também, como um jogo parecido com o dele, né, mestre? Eu acho que sim, campeão. E não é por mal. Eu falei com o Boatã, eu falei assim, olha, parabéns por tudo que você está fazendo. Eu falei pra ele ainda, falei, ó, imagina que você não chegou no teu potencial maior. Você não chegou ainda. Falei pra ele, você vai chegar ainda, olha que coisa boa que você conquistou e você não chegou lá ainda. Isso é bom de falar. Eu acho que ele atingiu o patamar máximo dele no kickboxing. Eu acho que o Boatã no kickboxing, meu amigo, não tem mais pra onde ir. O cara é campeão de tudo, campeão na categoria dele, baixo de cima, não tem o que falar. Mas o MMA é outro esporte e ele vai atingir isso aí. Porque ele atingiu no kickboxing, ele vai atingir no MMA. E é bom quando você tenha coisas pra aprender a mais. Você não chegou ali e ficou, parei. Não, 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 você está sempre evoluindo. Eu acho que ele pode lutar contra qualquer ser humano no mundo. Ele tem altura, ele tem técnica, ele tem disposição, ele é brasileiro. Mas fazer de uma forma assim que a gente não é super-herói, sabe, campeão? E às vezes a gente vai, a gente tem que ir se projetando pra coisas que façam sentido lá na frente. Eu acho que uma luta hoje com o John Jones pra ele não seria boa, mas amanhã quem sabe. Hoje não, hoje eu luto com esse. Mas amanhã, 24 horas eu luto com o John Jones. Passar por um terreno de um cara mais pesado me derrubando, como que eu vou agir naquela situação por baixo. E isso é aprendizado, cara. Não é já sair, vamos ver se eu aprendi já a fazer com o John Jones, não? Deixa eu ver se eu aprendi fazendo com o cara, que vai botar em situações difíceis. Mas peguei, tô bem, opa, deixa eu fazer mais uma de repente, vamos lá, fazer mais uma de peso pesado. Pra dar aquela, opa, aí eu vou pegar um John Jones da vida. Onde eu já passei por algumas coisas que eu tinha uma lacuna, que foi coberta, depois passo com qualquer um agora. Boa, Messi, muito boa. Daniel Cormier também falou sobre a luta entre John Jones e Alex Poitain e deixou sua opinião. Confira o que ele disse. Abre aspas. É um fato que a luta entre John Jones e Alex Poitain seria histórica, onde possivelmente teríamos a chance de ter o primeiro cara a conquistar o cinturão de três categorias diferentes e entrando na discussão de ser um dos maiores atletas de MMA já visto no mundo. Vocês gostariam de ver essa luta entre John Jones e Alex Poitain? Se ele derrotasse o John Jones e se tornasse a primeira pessoa a ganhar o cinturão de três categorias diferentes, vocês o considerariam o maior de todos os tempos. Deixe aqui nos comentários. Também gostaria de saber se vocês concordam com as falas de Rafael Cordeiro e Fabrício Verdun que deram sua opinião sobre a luta no dos nossos podcast. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí